Fala galera, sou eu, Kaique, e hoje eu quero compartilhar uma experiência com vocês muito, muito especial. Ainda dessa saga, falando da viagem que tive pra Berlim, e essa foi na ida. Na ida, eu fiz algumas conexões, minha viagem foi com uma passagem muito barata, e eu tive, tipo, espera de 12 horas em aeroporto, 7, só coisa longa, assim, muito cansativa, mas foram maravilhosas, e dentro dessa viagem toda, eu fui presenteado, por Deus, com uma pessoa extremamente incrível que eu conheci. E antes de falar dessa pessoa, eu quero pedir pra vocês darem o like, não esquecem de comentar esse vídeo, por favor, gente, ajuda no engajamento aí, se cada pessoa que assistir der um like, o YouTube entende demais que vocês estão gostando desse vídeo, e me recomenda na plataforma. Olha se tá inscrito, e ativa também as notificações, e me segue no Instagram, que é arroba amigo da Rússia. Bom, e vamos voltar a essa pessoa, foi uma peruana. Nessa época, eu não tava com espanhol legal, como meu espanhol ainda não é bom, mas hoje eu entendo muito mais do que naquela época, que eu viajei, e no meio do caminho, eu vi uma senhora, vou descrever ela e mostrar na foto, vocês já devem ter visto na foto aí principal, na imagem desse vídeo, quem é ela, e assim, quando eu vi, sabe aquele perfil de pessoa, que não é o perfil de pessoa, que você vê fazendo um intercâmbio, ou que você imagina fazendo uma experiência de mochileiro de tal, e eu aprendi muito com essa mulher. Primeiro, ela me ensinou a ser menos preconceituoso, com idade e aparência de pessoas, e tempo de vida de pessoas, ela me ensinou a ser cabeça aberta para as oportunidades, e entender que nunca se é tarde para se realizar um sonho. Kaique, o que foi que essa mulher fez? Bom, ela é peruana, ela tava caminhando no aeroporto, não lembro o país agora, eu acho que foi uma conexão que eu fiz no Irã, em algum lugar, em algum país assim, que dava uma conexão para esses países dessa área, enfim. E daí ela para um lado, ela para o outro caminhando, aí eu parei e falei, aí ela, eu não lembro se ela que me abordou, se eu que abordei, eu sei que a gente se bateu, ela tava procurando, eu disse, ah, você tá precisando de ajuda, e como eu sabia inglês um pouco mais do que ela, eu me juntei com ela e fui ajudar. E, consequentemente, a gente tinha o voo quase na mesma, a gente tinha o mesmo intervalo de espera. Aí eu sentei, né, e começamos a conversar. No meio da conversa, ela perguntou sobre mim, eu falei que era do Brasil, ela falou que era do Peru, e aí ela começou a falar sobre a vida dela, e ela disse assim, nossa, quando eu era nova, mas quando eu era jovem, que eu não tinha filhos e nem marido, eu viajei Peru todo, de ônibus. Eu conheci tudo que você imaginar, eu adorava viajar, eu adoro viajar, conhecer, sair, tudo tal. Só que daí eu tinha muita vontade de sair do país, eu tinha um sonho de ir pra Paris. E daí casei, tive dois filhos, ela tinha um filho de tipo assim, acho que 20 e tantos anos, e uma menina de uma idade menor. Aí fui ao longo do tempo juntando dinheiro, alimentando esse sonho tal, e quando foi agora, peguei meu dinheiro e passei não sei quantos dias em Paris, na casa de uma amiga minha que me convidou. Eu falei, nossa, que legal tudo, e sua família? Ela disse, então, meu marido é o oposto de mim, meu marido não gosta de viajar, ele só trabalha de domingo a domingo e não tem perspectiva nenhuma de vida no exterior, de sair, de aventurar, nem viajar ali dentro mesmo do Peru, ele não tinha. Aí peguei e disse, eita, e aí? Ela disse, então, quando eu fui juntando dinheiro, fiquei na minha calada, juntei, juntei, juntei. Quando eu consegui o meu dinheiro, do meu trabalho ali e tudo, eu parei, juntei minha família. Olha, gente, que mulher maravilhosa. Eu me emocionei no dia quando ela me disse. Ela disse, eu juntei meu dinheiro, juntei meus dois filhos, meu marido. Eu falei, ó, eu tô indo viajar e eu sei que não dá pra gente ir, né? Aí falou pro marido, você não gosta de viajar, você não quer viajar, não vai pegar férias, não faz parte, mas é o meu sonho. Então, assim, já que eu não vou ter companhia pra ir, eu vou viajar só, vocês vão passar, acho que foi um mês, se eu não tô enganado, vocês vão passar um mês em casa e é isso. Mamãe ama vocês, meu amor te ama, mas eu tô indo realizar meu sonho e volto daqui a um mês. Ela falou pra mim, eu perguntei a reação deles, ela falou, Kaique, eles choraram. Meu marido, minha filha e meu filho choraram, começaram a fazer pressão psicológica, tava pra eu não ir, tentaram me convencer, mas nada ia me convencer, eu tinha aquele sonho e eu sei que ele não ia ser realizado se eu esperasse por minha família. Mas aí foi o que eu pensei, meus filhos já estão grandes, tenho pai em casa, meu marido é maravilhoso, mas meu marido é uma pessoa que não tem visão disso e nunca ia sair e eu não vou perder de realizar meu sonho por causa deles, então eu decidi só. Criei coragem, juntei meu dinheiro, eu tava tão decidida quando eu conversei com eles que nada do que eles conversassem ou me dissessem me convencer, do contrário. Então eu deixei todo mundo chorando, arrumei minhas malas e vim. Aí começou a contar como foi a experiência dela e eu ouvindo aquilo e meus olhos enxeram de lágrimas, eu fiquei pensando, caramba. E voltando agora à questão do preconceito. Quando eu vi, eu a vi, eu assim, eu não imaginei que uma senhora com dois filhos, casada, com uma rotina tão pesada de trabalho, da América Latina que nem eu, eu, sabe, juntei tudo, juntei tudo. E é porque, assim, eu sendo pobre viajar no perrengue, eu ainda imagino, mas eu não imaginava a possibilidade de alguém, mãe de dois filhos, com um marido, pobre que nem eu, juntar dinheiro. Aquilo me quebrou, assim, eu pensei, caramba, como a gente enxerga com limitação nossa vida e a vida dos outros também. E ela me ensinou, assim, muito, muito, mas muito. Quando ela falou isso pra mim, eu pensei, mano, essa mulher é um exemplo pra eu levar pra vida. Eu falei, posso tirar uma foto com você? Ela pode, eu tirei uma foto com ela. Tenho até hoje essa foto com muito carinho, eu aguardei. E tô hoje compartilhando com vocês o exemplo dela. E, assim, esses vídeos de viagem minha, sempre eu quero trazer uma lição no final, uma lição, assim, uma reflexão. Qual é o tamanho do seu sonho? Qual as coisas que impedem os seus sonhos? E eu achei muito profundo. E, assim, eu vi total nela que ela é uma pessoa que não tava querendo fugir dos filhos, nem fugir da família, nem jogar tudo pra cima e arriscar uma vida no exterior. Ela queria realizar um sonho. Ela tinha um período de tempo que ela ia passar ali. Pelo que ela conversou comigo, ela não é rica. Ela não é classe média pra média alta, esse tipo. Ela é uma pessoa muito esforçada, trabalhou anos, juntou dinheiro e focou naquilo. Pra muita gente, isso é queimar dinheiro. Nossa, poderia comprar uma máquina, poderia comprar isso, poderia juntar e comprar um carro. E eu sou da linha de pensamento dela. Eu acho que tem coisas que valem mais do que uma casa, que valem mais do que um carro. Eu acho que tem experiências na vida. Porque, às vezes, quando eu penso um bem, por exemplo, como um carro, que te traz tarifas, combustível, gasto todos os dias, é muito bom. Claro, tem gente que precisa de carro como trabalho. Mas tem gente que não precisa, pode se virar com Uber, com coisa ali. Eu penso, será que vale mesmo a pena um carro? Ou se realizar um sonho de viajar pra outro país? Gente, se eu tivesse pego o dinheiro da minha viagem e comprado uma máquina, e comprado um equipamento pra aqui, pro meu canal, eu não teria chegado, acredito eu, onde eu cheguei hoje, de ter aberto a minha cabeça, de ter conhecido tanta coisa, de ter vivido tanta coisa. E essa mulher me mostrou que vale a pena você sonhar, que não há barreira, não há idade, não enxergue as coisas ao redor, porque o maior empecilho de se realizar um sonho é você mesmo. E ela foi uma fofa. E depois dessa conversa toda com ela, eu entrei no voo, e daí eu já fui agraciado novamente, por Deus, por outra pessoa, se plantar blanco, que foi uma mulher da Argentina, com uma senhorinha, com cabelo branco, coisa mais linda, meu Deus. Eu aqui, no voo, ela só via uma mãozinha me cutucando, tudo, aí eu, ela, quer minha salada, e ela, tipo, me deu a salada dela, ou foi a sobremesa, eu não lembro o que foi, ela, você é de onde? Lembrei, lembrei, eu tinha conhecido essa peruana, na verdade foi no voo, é porque faz tanto tempo, gente, lembrei agora. Ela era amiga da Argentina, e a Argentina me cutucou, perguntou, você é de onde? O Brasil, ela, nossa, eu adoro o Brasil, e ela me cuidou bem, me deu parte da comida dela, eu tinha a minha no voo, mas ela tava me dando a dela, só porque ficou feliz em ver outro brasileiro. Ela disse, ó, essa aqui é a minha amiga do Peru, aí me apresentou a peruana. Aí quando a gente saiu do voo, a Argentina tomou outro rumo, foi pegar outra conexão em outro lugar, e a peruana ficou meio perdida, e foi daí, eu lembrei agora, foi assim que a gente se abordou, no final do vídeo que eu lembrei do início da história, mas enfim, e é isso, o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam desse encontro na minha vida? Conta aí uma experiência de vocês também, que eu quero muito saber, e é isso, beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e se vocês gostam, me digam, me deixem saber, porque eu vim trazendo outras histórias interessantes das minhas viagens pra vocês, tá bom? Da Zidane, que quer dizer, até logo, tchau, tchau.